Música Oi gente, eu sou a Mara E eu sou a Diana Somos do Blog das Mãs E o vídeo de hoje é o desafio colorindo com Três cores Gente, um monte de gente tava vindo bem de gravar esse vídeo, né? Nossa, bastante comentário Desafio com três cores, desafio com três cores, três cores Eu pensei, como assim? Três cores? O que que é isso? Da hora que a gente viu no Youtube, um monte de Youtubers tava gravando É gente, eu nunca tinha visto esse desafio Tem que colorir com três cores E eu achei muito legal esse desafio, né Diana? Tem que comprar nossas canetinhas E vamos sortear só três, qual que poderia ser? Cinco cores, né? Não, Mara, o desafio é colorindo com três cores Acho que vai ser um super desafio, porque só três cores vai ser difícil, né amor? Então vamos começar, Diana? Já vai deixando o joinha aí no vídeo, amor Se você não é inscrito, também se inscreve no canal, gente Então primeiro a gente tem que sortear, né? Primeiro a gente sorteia, depois a produção vai trazer o desenho pra gente colorir Gente, a produção vai colocar todas as canetinhas num potinho pra gente sortear aqui Mara, quem vai sortear primeiro? Pode ser você, tá? Vai Vai, não, é você Vai, já tá aqui essa canetinha? Vamos tirar de ano que eu vou perdendo, né? E a gente tá jogando trechado com uma tiradinha aqui Não, não, vai, mas Eu ia pegar esse aqui que era um dedo Já pegou três? Não, eu peguei o dedão Eu pego um, você pega um, vai Você pegou um? Peguei um Peguei um! Vai! Eu queria um vermelho Ah, já, eu peguei um Mais um? Ai, que medo Vai, Mara Esse Já pegou o terceiro? Esperar Tipo, não tem como, gente É que é, eu sei agora Então, amor Nós vem mais de pertinho pra vocês enxergarem, gente Pintando aqui o nosso desenho Yes, viu? Então vamos começar, amor Esse daqui é o meu, da Mara Esse daqui é o meu! Eu vou começar pintando o cabelo Eu vou pintar o cabelo de laranja, gente E você, Diana? E, gente, eu sei que ela é loira Mas eu vou inspirar ela em mim Porque, assim, ela é tão linda Que eu quero que ela fique parecida comigo, tá? O cabelo vai ser preto, ó Vai, vou pintar Pretão, 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 Mara Não vai dar pra ver nem os cabelos dela Só não dá nem pra ver o risquinho, né? Gente, eu não sou muito boa de pintura, hein? Quando eu era criança, nas aulas de arte Eu pedia que meus amigos iam pintar pra mim Amores, eu acho que esse vídeo ia ficar mais legal Se fosse pintando com lápis de cor Verdade Porque daí não tinha ficado um pretão desse Se vocês gostarem, a gente pode fazer a próxima com lápis de cor Com lápis de cor Tô acabando meu cabelo, Diana Nossa, mano, tá muito rápida, hein? Isso, hein? Ó, terminei o cabelo Agora eu vou pintar até a sobrancelha E aí, eu quero que ela esteja usando o batom vermelho Porque ele é tanto vermelho, gente E olha, foi na sorte, hein? Eu não tô mirando, não Ai, que linda E ela vai estar com olhos azuis E assim, eu não vou pintar o rosto dela Porque ela vai ser, tipo, branca Como a branca de neve Então ela vai ser bem branquinha, assim E eu vou pintar o vestido de azul Vou pintar os olhinhos dela de cor Ah, que legal, meu é azul, olha E eu acho que eu não tenho dom pra pintura Nossa, ela vai ficar com a sobrancelha preta também Ai, eu tô com medo de borrar É, porque é fininho, né? Eu tô tremendo E agora a roupa dela vai ser amarelo Ai, ficou feio, olha Vou fazer de conta que a roupa dela tem esse detalhe, olha Mas eu quero que ela esteja um detalhe na roupa dela Eu também, eu vou pintar também É, olha aqui, essas bolinhas Vou fazer umas bolinhas vermelhinhas aqui na roupa dela Sabe o que a minha tá parecendo? Por causa desse vestido amarelo tá parecendo Ela é da Leia Fera Ai, é verdade Pronto, eu terminei meu desenho Gente, olha como ficou bonitinho Para ser muito rápido Pronto, meu também ficou pronto E aí a gente vai colocar o nome aqui pras duas Gente, com a hashtag Ai, vamos fazer assim Primeira rodada Qual vocês gostaram? A hashtag do meu nome E a hashtag da Jero, né? Segunda rodada Isso E vai fazendo assim, tá amor? Qualquer nos comentários Pra gente saber qual vocês mais gostaram Gente, a minha Elsa vai se chamar Elzana Porque ela tá parecendo com a Ana Que é a irmã dela Então mistura de Elsa com Ana Elzana, tá? E o meu, gente Eu fiz ela inspirada em mim Então, tipo, como ela parece comigo E eu tô parecendo com ela aqui Nesse desenho Ela vai se chamar Jerusa Aqui, gente A minha Elzana Jerusa Coloca aí nos comentários Qual o desenho que vocês mais gostaram Pode colocar os dois se quiser, viu, gente? Ah, ficou bonito, né? Ficou lindo Agora vamos para o próximo Agora vamos fazer o segundo desenho Vamos sortear as canetinhas, né, Elzana? Ai, meu Deus Tô com medo, né? Ou você vai adivinhar Agora eu quero pegar a cor amarela Eu não tô olhando, né, gente? E eu vou querer roxo Roxo? Laranja E rosa Cadê? Eu vou pegar, então Agora eu vou começar, hein Mara, eu peguei um, vai Quero amarelo, hein Já pegou? Cadê? Aqui Esse Vai, eu peguei um segundo Peguei Esse Fiiiit Vai, Mara Esse aqui Vai, gente, Mara, de abri 1, 2, 3 e já Ué, eu queria amarelo Você pegou, Mara As duas cores que você tinha pego E o que eu peguei Eu não peguei nem o que eu peguei da outra vez Gente Marrom Nossa É cor bege Verde Verde Ah, gente Pode vir o desenho, produção Essa cor sem gra... Ah, Maro Maro Gente, como conseguiu? Ah, não, gente Olha aqui o desenho É os Minions O que que eu vou fazer com essa cor? Iiii Então vamos começar a pintar Vamos lá Então vamos lá, gente Ó, como eu peguei cores diferentes Vou pintar carameira de uma cor E eu vou começar pintando ele de amarelo Tá Vamos lá Eu vou pintar aqui Esse meu Minion verde Ó, Jero Você pinta de ponta cabeça? Ah, eu não consigo Deixa... Até pra escrever, gente Pra assinar meu nome Eu não assino assim Assino assim, ó Pior Eu tenho meus tiques Ah, nossa, gente Olha que clarinha a cor Ó Ela parece que é um laranja desbotado Não parece? Aí nem parece a cor dele Ó, gente Esse aqui tá muito sem graça É sério Eu acho que a gente deve voltar com esse desafio Com o lápis de cor Agora eu vou pintar o Minion marrom Ó Ele tá chateado Já ele não tá bravo Ele tá triste Já pintei os meus Minions Olha Agora eu vou fazer a roupicha Esse vai ter roupa verde Cada um vai ter a cor da roupa Do corpinho do outro Gente, agora eu vou pintar os macacãozinho De azul original Eita, que azul escuro Nossa Nossa, que escuro Mas ficou bonito A roupa desse vai ser marrom Ó Esse aqui vai ter sapato marrom Esse aqui vai ter sapato verde E esse vai ter sapato verde Isso Ó, tá parecendo que é uma coisa só Nossa Tá E agora falta pintar O olho vai ser da cor deles mesmo E o óculos Eu vou pintar esse óculos marrom Da cor do sapato Isso Vai ser os óculos da cor do sapato Já vocês vão falar De que planeta esse é o Minion E assim A luvinha deles vai ser branquinha Gente, porque Pra ficar diferente Não vai ficar tudo camuflado, né Vai fazer mais cabelo Vai ficar mais cabeludo E o chão, gente Eu quero fazer uma coisa diferente Tipo, como se fosse realmente Um azulejo Então vou fazer assim Ah, pintei o pedacinho do saio dele Ah, que triste Ó, aí eu vou pintar Um sim ou não A gente fazer de conta Que realmente esse chão É um azulejo, gente E esse outro azulejo Vai ser o mais clarinho Olha como mancha esse azul Não gostei, não E tcharam Meu está pronto Mara, você é muito rápido Vou pintar o sapatinho E as luvinhas dele de vermelho E eu vou escolhendo nome Para os meus Minions Amores, agora eu vou pintar meu chão Vou pintar ele de amarelo Porque senão vai se juntar Com o azul daqui E o vermelho Acho que não vai ficar legal Então vai amarelo mesmo Terminei, amoros Agora eu vou escolher meu nome Bom, gente Eu já escolhi o meu Como eles são os Minions Que eu criei Eles vão se chamar Hashtag Minions Da Amaro Porque eu que inventei ele E o seu, Geron? Como o outro desenho teve a ver comigo Esse também vai ter que ter Então eles vão se chamar Minionrus Minionrus Isso aí Ou poderia ser Geronion Amaro Geronion teria ficado legal Geronion Teria ficado legal Não, mas agora eu já escrevi Então vamos continuar com Minionrus É, e é bom que o Urus Também pode ser Amorus É Então vai ficar legal esse nome, né? Aí coloca nos comentários, gente Ó, o segundo desenho Qual vocês mais gostar? E agora vamos para o terceiro Eu também gostei do céu, Geron Agora vamos para o próximo desenho Vai, vamos sortir a canetinha Vai, Mara Agora você começa a pegar na canetinha Eu quero uma cor diferente Que eu não peguei ainda Essa Eu quero um rosa ou um roxo, meu Por que a gente está pegando Só cor igual Eu não tinha rosa Vai, Mara Será que não tem rosa? Produção tem rosa Tem, tem Nossa, e a gente não pegou Nem rosa, nem roxo Meu, deus cor Vai, Mara Uma cor bem legal Ai, meu Deus Eu quero uma cor que a gente Não pegou ainda, hein? Esse Um, dois, três e já Ah, Mara Gente, ela é tão farol Gente, eu não acredito Deixa eu ver as cores que tem Mara, não pegamos esse Não pegamos nem uma vez Essa cor, esse azul também Acho que não pegamos Ah, esses dois você pegou Não pegamos rosa nem uma vez Gente, como assim? Essas cores tem rima Não, e que desenho será que vai ser? Ah, não sei Olha, eu quero um sinal Que tem uma rua com farol Vai, produção Qual é o desenho? Ah, meu Deus É o menino do Dragon Ball Mara, o seu vai ficar mais legal Ah, de era só Mas da Mara, acho que ele vai ficar mais Da época do preto O preto vai fazer o cabelo, Mara A roupa de azul e a nuvem de verde Então, Mara, gente Vamos ver no que vai dar Então, bora lá, né? Eu queria pintar o cabelo dele de amarelo Só que daí eu tô pensando Que cor que sobaria Sobaria É Sobraria pra nuvem Então, eu pensei assim Que esse tem que vir aqui Vou pintar o cabelo dele de vermelho Esse aqui E o cabelo dele vai ser preto Original É preto mesmo, né? Uhum Ó Ó, gente Agora eu tô pintando a roupinha de verde, ó E eu tentei fazer um degradê no cabelo dele Mas acho que não fica mais legal Qual que é o seu, Gero? O que? O nome dele aí, ó Eita Sei lá, foguinho Ó, eu sei o que eu vou fazer aqui na roupa dele ainda Mas eu sei o que eu vou pintar aqui Essa nuvinha aqui, ó De azul Vou pintar a roupa dele de... Ah, olha, parecido Vai ficar igual Só que acho que o meu vai ficar mais escuro Porque já que a nuvem vai ser amarela A roupa tem que ser verde Já vou pintar a nuvem aqui primeiro Antes de decidir que cor que eu vou fazer Aquelas outras coisas É, eu também fiz a mesma coisa Porque eu não tô mais entendendo Que cor que eu devo pintar Bom, aí esse bastão dele eu vou pintar de preto Olha, esqueci de pintar os dedinhos dele Ah, não, não pintei ele ainda, né? Que cor que eu vou pintar ele? Acho que eu não vou pintar de cor nenhuma E aí essa parte aqui da roupa Tá, que cor que eu faço? O sapato dele também vai ser preto O sapato e o laço dele eu vou fazer de vermelho Vai Ele gostou, assim, de deixar os detalhes da roupa dele Combinando com o cabelo, gente Eu posso fazer o contorno da roupa, né? Aí, ó Fica legal Esse vídeo é mais difícil do que eu imaginei É mesmo, gente Esse desafio, nossa Ah, ficou da hora Ficou? Ah, acho que eu pintei o dedão dele de verde, meu Deus do céu Aqui era o dedão dele É mesmo? Ah, eu não tava pintado não Agora já é Mas o seu é um verde diferente do meu É, bem diferente, mas... Bem diferente, né? Ele eu vou deixar branco mesmo Vou pintar esse pau de verde mesmo Só que mais escuro do que a roupa Ai, tô borrando, socorro Eita Bom, acho que o meu vai ter que ser assim mesmo, né? Olha, tá até transferindo, ó Nossa Porque olha, ele é tão grosso que tá derretendo e indo pro outro canto Ah, mas ficou um efeito legal Não, não gostei, ele ficou tudo esfumadinho Então, mas parece que ele, tipo, tem uns negócios que você vai arranhar a pessoa, sabe? Bom, o rabo eu não vou pintar Porque eu não vou pintar nem a pele, nem o rabo Eu queria pintar a língua de vermelho, mas ninguém tem língua tão vermelha Ah, mas vai ficar da hora Eu vou pintar Amoros, eu vou pintar ele de amarelo Tipo assim, ele virou um dragobão Simpson, né? Ai, meu Deus, é o Minion Simpson O que que ele é agora, meu Deus do céu? Pronto, terminei! Gente, ele é o Hulk Minion Goku Gente, apesar do meu lembra Minions ou lembra Simpson Eu quero colocar o meu nome também nele, assim, sabe? Então ele vai se chamar Gokura Vou continuar com o mesmo dos outros Que acaba com Uru ou Tenjeru Zá Vai, Mara, agora o seu Gente, o Bobanica falou que o nome dele original era Kakaroto Então ele vai se chamar Mamarofi Amei esse nome Hashtag Mamaroto Isso me lembra a rosa de Maro É verdade Então fala nos comentários A terceira rodada, qual vocês mais gostaram, gente? E, gente, aqui tá tudo, ó Finalização E, olha, só agora que eu peguei os três na mão que eu me toquei Gente, as três vezes eu peguei amarelo Amarelo persegue a terra Amarelo tá me perseguindo, gente! Ó, o primeiro aqui com o amarelo É, o mesmo O segundo com o amarelo E o terceiro? O amarelo Varia o seu, hein? Ó, gente Primeiro Olhando da Mara parece que o azul e o verde, assim, deu uma prendida É, o azul e o verde que meio que dominou aqui, né? Olha O verde E meu Mamaroto Mamaroto Eu adoraria esse nome, esse foi o melhor Dos três, qual você mais gostou? Dos três que eu mais gostei foi o Minho Não, não sei Eu gostei dela Eu gostei da Elza Eu também gostei muito dela Mas esse daqui é o que ficou mais real com o desenho original É verdade E eu gostei da minha Elzana Agora bem de vocês falam nos comentários, né, Amora? Que vocês mais gostaram Então se vocês gostaram desse desafio, Amoros Clique bastante no joinha pra gente E se inscreva no canal se ainda não for assistir Que a gente vai voltar com mais desafios aqui no canal Isso mesmo Então, Amora, vamos para Hora do beijinho Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para Emanuele Thailine E Camão Um super beijo, gente E se você também quer participar do beijinho da semana Só coloque aqui nos comentários Hashtag beijinho da semana Isso que tem sorteio a três pessoas em todos os vídeos Tá bom, gente? Um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau